80% dos jovens que acorrem aos hospitais sofrem de insuficiência renal. Nações Unidas dizem que mais de 800 mil cabeças de gado podem morrer em Angola. Vem aí o cargo de Ministro de Estado para a Área Social. Gelson Dalla, eleito o melhor jogador do Rio Arco. Respeitamos a nossa terra. Amamos o nosso povo. Orgulhamos-nos da nossa cultura. Investimos nos nossos atletas. Angola é a base da nossa identidade e das nossas cores. E juntos temos energia para irmos cada vez mais longe e fazer do nosso país uma terra cada vez melhor. Só na Angola. Boa noite. Os órgãos auxiliares do Presidente da República vão ser adequados a uma nova estrutura orgânica. Assim, deixará de existir o cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social e vão surgir os cargos de Ministro de Estado para a Coordenação Económica e Ministro de Estado para a Área Social. Da quinta sessão ordinária do Conselho de Ministros, saiu a decisão de extinguir o cargo de Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social. A medida resulta da alteração da organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República que consagra a criação dos cargos de Ministro de Estado para a Coordenação Económica e de Ministro de Estado para a Área Social. Segundo o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, trata-se de uma resposta do Executivo que está focado na implementação de medidas de política macroeconómica para o desenvolvimento do setor produtivo e garantir a melhoria das condições de vida da população no ambiente de crise. A área de desenvolvimento econômico e social vai dedicar-se fundamentalmente à coordenação econômica, ou seja, teremos um Ministro de Estado para a coordenação econômica e a figura nova neste organigrama é a figura do Ministro de Estado para a Área Social, que vai cuidar de todas as questões que têm a ver com o acompanhamento que o Estado, que o Governo, que o Executivo deve fazer no domínio da implementação das políticas sociais. Nos termos da alteração anunciada, passam para a Superintendência do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, a Secretaria para o Setor Produtivo e a Secretaria para os Assuntos Económicos, enquanto que a Secretaria para os Assuntos Sociais fica sob supervisão do Ministro de Estado para a Área Social. Quatro propostas de lei, com destaque para o da videovigilância, foram apresentados hoje no Conselho de Ministros, que aprovou também o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. A proposta de lei de videovigilância, diploma legal, que estabelece o regime jurídico da autorização de instalação e de utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo para a captação de imagens e som em pontos críticos, previamente identificados pelas autoridades policiais, com o objetivo de garantir maior segurança às pessoas e bens e auxiliar a atividade das forças de defesa, segurança e ordem interna, ajudando assim no esclarecimento de crimes e na identificação dos seus autores. O Conselho de Ministros apreciou também a proposta de lei que estabelece o regime de proteção de vítimas, testemunhas e arguídos colaboradores, que por causa do seu contributo voluntário e efetivo, para a recolha da prova em processo penal, corram perigo de vida ou de lesão da sua integridade física, psíquica ou patrimonial. Esta proposta de lei regula, de modo especial, medidas que se destinam a obter, nas melhores condições possíveis, depoimentos ou declarações de pessoas especialmente vulneráveis, designadamente em razão da idade, estado de saúde ou condição psicoemocional debilitada. A proposta de lei das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, diploma legal que visa regular a atividade de investigação de ações estratégicas de natureza sensível e complexa, com recurso ao encobrimento da identidade e da missão dos agentes dos órgãos de polícia criminal e dos demais órgãos de defesa, segurança e ordem pública. E ainda, a proposta de lei de identificação ou localização celular e vigilância eletrónica para fins de prevenção e repressão criminal, diploma, que estabelece o regime jurídico da identificação ou localização de pessoas por via de celular ou da vigilância eletrónica de pessoas, bens e locais públicos ou privados, condicionados ou de acesso vedado. Na mesma ocasião, o Conselho de Ministros aprovou o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, documento que contém um conjunto de ações e programas a serem executados pelos órgãos de administração local do Estado nos domínios da educação, saúde, vias de comunicação, saneamento básico, energia, águas e segurança pública. O Conselho de Ministros aprovou também o Programa Nacional de Resgate de Valores Morais e Cívicos, documento que visa reforçar a autoridade do Estado, aumentar a observância dos princípios e valores morais e cívicos e melhorar o ambiente social e de segurança pública. No domínio da educação e ensino, o Conselho de Ministros aprovou dois documentos, sendo um o Estatuto do Subsistema de Ensino Geral, com vista a assegurar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, garantir a articulação e a intercomunicabilidade entre os ciclos e os subsistemas de ensino, bem como uniformizar a organização e gestão dos currículos, as estruturas e o funcionamento das escolas de ensino primário e dos primeiro e segundo ciclos do ensino secundário e outro, o Estatuto do Subsistema do Ensino Secundário Técnico-Profissional, que adequa a organização e funcionamento das escolas do ensino geral às políticas definidas pelo Executivo e uniformiza as estruturas, os princípios e as regras de funcionamento das escolas técnicas e politécnicas. Ainda neste documento, o Conselho de Ministros aprovou o Plano de Ação do Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente de 2019, documento de convergência dos planos de atividades dos diferentes organismos responsáveis pela execução da política de formação e gestão do pessoal docente, que visa promover uma melhor qualificação e desempenho dos professores da educação pré-escolar, do ensino primário e secundário geral e técnico-profissional. O Conselho de Ministros aprovou também o Plano de Ação para a Alfabetização, documento que contém várias ações para a operacionalização das políticas e estratégias do Executivo com vista a alcançar os objetivos e metas previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, alinhados com os compromissos regionais, africanos e mundiais assumidos pelo Estado Anglano relativos ao combate ao analfabetismo e à redução do atraso escolar entre a população jovem e adulta. Na sessão de hoje, o Conselho de Ministros reconheceu, para efeitos de obtenção de personalidade jurídica, a Fundação Atlântico. Finalmente, o Conselho de Ministros tomou conhecimento das ações realizadas e em curso relativas à empreitada de infraestruturas no âmbito do projeto do novo Centro Político-Administrativo. E agora, uma retificação que se impõe neste telejornal, precisamente a propósito da nova estrutura orgânica dos órgãos auxiliares do Presidente da República é que, ao contrário do que havíamos dito, o Governo passa a ter quatro Ministros de Estado, nomeadamente o Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República e também o Ministro de Estado para a Coordenação Económica e o Ministro de Estado para a Área Social. Assim é que está correto. Avanço-lhe agora para os restos mortais do líder fundador da UNITA, que continuam no andulo. Hoje, a família fez saber que o seu maior desejo é ver o enterro de Jonas Savimbi em paz. Ouvimos ontem na imprensa, alguns pronunciamentos nos surpreenderam, para nós não há divergências entre a família do Tosavimbi e o nosso partido, a UNITA. Lamentamos, mas isso não corresponde à verdade, porque, francamente, dissociar a nossa família da UNITA não faz sentido. Para nós, o momento é de recolhimento e de serenidade. Agradecemos todos, todas as manifestações de conforto e encorajamento que temos recebido dos angolanos e do mundo. Queremos, enquanto ou como filhos, enterrar o nosso pai na paz e, sobretudo, com verdade. E o presidente da UNITA escreveu ao chefe de Estado angolano a solicitar esclarecimentos sobre o que terá acontecido para que não se cumprisse na íntegra um desejo da família e da UNITA. Quero agradecer a vossa paciência e a vossa presença. Nós tínhamos apenas aqui três ou quatro pontos para comunicar. Primeiro, informar que o presidente da UNITA, o doutor Samacuva, enviou esta manhã uma carta com caráter de urgência ao senhor presidente da República. A segunda questão, mantemos o nosso programa conforme anunciado, como temos vindo a anunciar nestes últimos dias, com uma pequena alteração. Esta noite, por volta das 20 horas, o presidente Samacuva vai presidir a vigília na cidade do Ambo, em memória ao doutor Jonas Malheiro Savimbi. A terceira questão, parte dentro de instantes para o Andulo, a delegação do engenheiro Mulato, que esteve também em janeiro, no momento da exumação. Portanto, é a delegação que parte para o Andulo e aquela que acompanhou de perto o processo de exumação. E o engenheiro Mulato é o coordenador, portanto, da Comissão Nacional para as Ezequias. Eram estas questões essenciais que nós queríamos transmitir. Também pedir muita calma, muita serenidade, muita ponderação, porque este processo é um processo importante, que do ponto de vista da UNETA representa um momento essencial para aquilo que nós chamamos de procurar criar os caminhos para a reconciliação nacional. A carta que enviou ao presidente da República já tem alguma resposta? Ainda não. A carta, portanto, seguiu esta manhã e vamos aguardar serenamente que haja alguma indicação de Luanda. E o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República informou hoje que o Governo vai estabelecer contactos com a família de Jonas Sabimbi para a entrega dos seus restos mortais depositados numa unidade militar no Andulo. Pedro Sebastião declarou que as autoridades preferem dialogar diretamente com os familiares de Sabimbi pelo facto da mesma estar interessada no enterro sereno. Sobre as várias questões que se têm levantado em torno da cerimónia fúnebre de Jonas Sabimbi, o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República esclareceu. O Governo sempre esteve interessado em levar a bom porto digamos este dossiê. Basta dizer que mal foi colocada a questão à sua excelência o Sr. Presidente da República o Sr. Presidente da República predispôs-se imediatamente a resolver esta questão. Para Pedro Sebastião, o diálogo prossegue com a família. O que se passou ontem deixou-nos meio surpreendidos e que nos leva a pensar que talvez seja melhor, talvez seja melhor o diálogo ser efetivamente com a família, enquanto que outros componentes pelo caso concreto da UNITA o que parece prossegue a objetivos políticos e atrapalha de certa maneira tudo aquilo que se vai decidindo em termos de comissão. Enquanto esse contato foi digamos apenas com a família começamos a encontrar alguns procedimentos que de certa maneira beliscavam digamos esta relação. Até que culminou com aquilo que assistimos ontem. portanto são elementos digamos um pouco estranhos à vontade expressa da família com quem temos dialogado sem sobressaltos. Para o Ministro de Estado o atraso em todo o processo poderá resultar em novos contornos e custos. Neste momento nós temos os restos mortais sob a nossa custódia chamemos assim, entre aspas, portanto, a mais de 24 horas. depois não nos venham dizer que, porque já não têm a certeza se aqueles restos mortais ainda pertencem ao Dr. Savino, tenhamos que fazer um novo exercício de comprovação do ADN. Eu acredito que seja digamos a última digamos conferência de imprensa. Acredito impiamente que as coisas estejam suficientemente esclarecidas. Nós precisamos apenas de uma postura adequada ao dossiê porque repare, quem mais está interessado no desfecho de tudo isso é justamente a família e quando digo família estou a falar a família biológica que tem aquela afetividade e que seguramente está a passar por momentos alheios à sua vontade. Já ontem tivemos a ocasião de dizer que ao encerrar-se isto estaríamos a dar uma contribuição extremamente valiosa naquilo que todos nós pretendemos no quadro da reconciliação nacional. tudo aquilo que possa dificultar vai criar problemas outros atrasos e que não interessam a ninguém e muito menos o governo que está firmemente apostado em criar uma nova imagem um ambiente propício. Os restos mortais de Jonas Savim foram depositados terça-feira última numa unidade militar no Andulo onde aguardam pela sua transladação e inumação no cemitério de Lupitanga. Abel Chivucovuc enalteceu hoje o gesto do presidente João Lourenço de entregar oficialmente os restos mortais do líder fundador da Unita para que se garanta um funeral condigno. O político disse que só por questões de saúde não vai a Lupitanga. eu penso que deve ser reconhecido e em certa medida agradecido o gesto do atual presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço que decidiu libertar os restos mortais do doutor Savimbi depois de 17 anos de prisão mesmo já morto. portanto há que reconhecer este facto que é um facto positivo. Face às desavenças que vão surgindo na comunicação social o meu apelo pessoal é que de uma coisa que já está a correr bem no momento de entendimento e reconciliação nacional haja conversa diálogo e pressuponho que o mais importante já foi feito que é entregar o corpo aos familiares. O resto são atos que apenas devem pertencer aos familiares e por isso recomendamos o máximo de serenidade diálogo e acertos. Abel Chivucovucu desmentiu também hoje rumores sobre o seu estado de saúde. Ao lado do seu médico e de familiares o ex-presidente da Casa CEE disse sofrer de talassemia uma doença do sangue caracterizada por anomalias na produção de hemoglobina e confirmou que em agosto vem aí uma força política em Angola de raiz. Sala pequena demais para tantos jornalistas simpatizantes amigos e familiares de Abel Chivucovucu que ao invés de preencher a curiosidade jornalística sobre o seu futuro político falou apenas do seu estado de saúde e percurso hospitalar dentro e fora do país. Abel Chivucovucu padece de uma mutação genética denominada talassemia. Essa mutação tem uma consequência positiva e uma negativa. A consequência positiva é de que a talassemia bloqueia as doenças tropicais. Entretanto, tem como consequência negativa a possibilidade de sofrer de baixa hemoglobina crônica. E é assim que nós vivemos esses anos todos a dizer que se temos talassemia doenças tropicais malária e paludismo são doenças tropicais portanto está bloqueado. E de facto nunca tive paludismo nunca tive malária nunca tive nada nisso e nunca pensei já nisso por causa da talassemia. Curiosidade desfeita numa conferência de imprensa que mais se pareceu a um ato político com palavras de ordem de um partido que ainda não existe. A única coisa talvez que posso vos esclarecer preparem-se para a primeira quinzena de agosto e aí indicarei o caminho. Questionado sobre a cerimónia fúnebre de Jonas Savimbe Shifuku Vuk entende que a tradição deve sobrepor-se aos caprichos políticos. Do ponto de vista processual o papel das instituições do Estado é entregar os restos mortais à família e termina aí o papel das instituições do Estado. Os atos subsequentes são um direito dos familiares com o apoio da UNITA de determinarem que natureza de cerimónia as fazem e onde as fazem. Isso é um direito da família portanto ninguém pode coartar isso. E mais não disse senão o seu médico acompanhante que garanta um bom quadro de saúde com total recuperação da função renal dentro de poucos dias. Daqui a pouco Gelson Dalla eleito o melhor jogador do Rio Abre. Uma ambulância desapareceu do parque de estacionamento do hospital da Barra do Dante na província do Bengo. Foi igualmente furtado um mini autocarro da Secretaria-Geral do Governo dois casos que já foram entregues ao SIC. Tudo começou com o desaparecimento da chave da viatura. O colega Inês viu quando eu pusei mas os outros também viram que estava tudo ali em cima da Secretaria. Não é verdade não é verdade esta informação porque no mesmo momento apareceu um senhor que precisava de ajuda para lhe acompanhar até na área em que ele vive é assim que o colega pegou nos seus bolsos deu conta que a chave estava desaparecida do bolso. A ambulância terá sido furtada no parque de estacionamento do próprio hospital da Barra do Dante. Quando houve o furto da ambulância eu ouço o barulho do rugido do carro patroa eu já conheço e ouvi o barulho então assustei-me logo. A ambulância estava parqueada e a ambulância não foi forçada então a nossa suspeita é de que são pessoas ligadas não é ao hospital tanto o pessoal não é técnico tanto podemos assim dizer ninguém está isento tanto a direção ninguém está isento não é somos todos suspeitas podemos assim dizer e a empresa de segurança. O governo do Bengo tomou conhecimento do furto da viatura e entregou o caso ao serviço de investigação criminal. Recebemos a informação por parte do hospital sobre sucedido e temos estado a acompanhar porque a polícia tem estado a seguir o caso temos estado a acompanhar prontamente o gabinete provincial contactou uma empresa no sentido de colocar GPS a todas as viaturas afetas à saúde. Motorista técnico de manutenção pessoal administrativo e seguranças ficaram detidos por um período de uma semana mas por falta de provas foram soltos pela PGR. Tão logo o serviço de investigação criminal no Bengo tomou conhecimento desta ocorrência começou logo a efetuar diligências com o objetivo de esclarecer este caso. O SIC tomou igualmente conhecimento do furto de um mini autocarro que pertencia à Secretaria-Geral do Governo. Presumivelmente este mini autocarro terá desaparecido na capital do nosso país por isso por questões de competências territoriais nós não nos podemos pronunciar sobre este assunto. Em menos de três meses o Governo do Bengo perde duas viaturas. E agora um rescaldo daquilo que foi a Operação Transparência na região centro do país. A Operação Transparência visa repor a legalidade do Estado em todo o território nacional sobretudo nas zonas de exploração de recursos minerais bem como desacelerar a imigração ilegal e o tráfico ilícito de diamantes. Para balancear as ações desenvolvidas os integrantes do Posto Comando Auxiliar reuniram-se nesta região do país. Hoje as forças que constituem o Sistema Nacional de Segurança têm já estado a receber suficiente informação da parte da nossa população e encontram mesmo da parte desta população uma participação ativa para impedir que pessoas não autorizadas possam aceder às áreas diamantíferas. A Operação Transparência na região centro do país já apresenta resultados animadores. Aqui foram recuperadas avultadas somas monetárias para os cofres do Estado. A nossa intervenção está a surtir os efeitos pelos quais a Operação Transparência foi lançada e permitiu-nos neste período ter posto nos cofres do Estado mais de 70 mil dólares dos mais de um milhão já lá depositados, mais de 700 quilates de diamantes dos mais de 34 mil quilates já lá depositados. O que se pretende é que as empresas de exploração diamantífera estejam devidamente legalizadas. Os munícipes na Matala pedem a conclusão da unidade prisional local para descongestionar a cadeia do Lubango que se bate com problemas de superlutação. Com capacidade instalada para 700 reclusos, a obra hoje representa um monstro adormecido. O Procurador-Geral da República foi ver o edifício paralisado por falta de dinheiro. Em 2012 foi lançada a primeira pedra. A obra evoluiu, mas a conclusão está longe de acontecer. Aquela obra está muito avançada. O Estado já gastou muito dinheiro e deixar aquela obra assim, tal como está, é simplesmente um investimento enorme. O Procurador-Geral da República foi ver a obra e prometeu fazer chegar as preocupações ao Ministro do Interior. Aqui necessita ter um trabalhamento penitenciário. Isso é fundamental para o bom exercício, para que a justiça seja, de facto, feita para o cidadão. Portanto, temos que ver junto do Ministério do Interior, que é a entidade responsável, para saber o que é que será fazer em relação a isso. Se é melhor continuarmos com esse estabelecimento ou se é melhor dar uma outra utilidade àquilo que já foi feito para benefício aqui do município. Na Matala, Hélder Pitagros encontrou-se com os membros do Conselho de Aescultação e Consertação Social. O papel da PGR e o respeito pelas leis em vigor esteve no centro da reunião. A sala de competência genérica da Matala pode ser transformada em tribunal de comarca garante Pitagros. Uma previsão para que a Matala seja uma das comarcas a ser instalada aqui na província da Uila. Portanto, esperemos que no momento certo isso aconteça. Uma vez que já existe o tribunal, o edifício, as instalações, que é a questão fundamental, estamos agora a colocar mais estrados, acho que também a nível do judicial também serão colocados mais juízes, então acredito que terá as condições mínimas necessárias. No entanto, o Procurador-Geral da República anunciou na Matala o aumento do número de magistrados no país. Dentro de um mês, dois no máximo, iremos reforçar o número de magistrados aqui nesse município. Foi uma das questões que temos a ver nessa reunião do Conselho ontem, foi a indicação de mais magistrados para aqui, para a Polícia da Uila, e que, de absoluta, se virão aqui mais magistrados. Depois da Matala, o Procurador-Geral da República escultou no Lubango as preocupações dos magistrados do Ministério Público e visitou o local onde serão erguidas as futuras instalações da PGR na Uila. O Telejornal faz aqui o seu primeiro intervalo. Quando regressarmos, há muito mais notícias. Até já. Nações Unidas alertam mais de 800 mil cabeças de gado podem morrer em quatro províncias de Angola. O governo do Zaire inviabilizou a tentativa de colocação de duas estátuas de fronte ao Columbimbi. O rei Vitanganga e a profetisa Quimpa Vita são antigas figuras históricas que se destacaram durante um determinado período no Reino do Congo. Uma organização juvenil denominada Fuma Congo tentou erguer estátuas das mesmas figuras de fronte ao Columbimbi, ruínas da antiga C-Catedral de Mbasa Congo sem autorização das autoridades competentes. A solicitação feita pela mesma organização ao governo da província do Zaire não obedeceu as regras administrativas e como se não bastasse o prazo legal de despacho do pedido ainda não tinha vencido. Mesmo assim estes jovens pertencentes à organização chegaram ao local para executar o projeto que segundo reza o seu pedido visa atrair turistas para o Festi Congo que se realiza nos próximos dias na antiga capital do Reino do Congo. Quando a Polícia Nacional foi chamada a intervir para desencorajar o ato ilegal os jovens partiram para a violência mas a situação foi controlada. A situação ainda carece de cuidados o processo está em curso a polícia está de permanência de permanente fiscalização no local de formas que algo não possa acontecer sem que o gestor da província autorize para devida construção das estátuas naquele local. E aqui à frente colombimbi não se pode construir nem colocar nenhuma igreja não ter autorização para vir colocar uma estátua aqui porque nós sabemos que Vitancanga são os nossos antepassados que sofreram temos vários que passaram mas aqui com a autorização do governo. O governo da província do Zaire também reagiu. Isto passa por uma insubornitação porque aqui tem um documento que foi ontem ao gabinete do seu excelência senhor governador e no documento vem a fazer um pedido de autorização para a construção. O pedido de autorização para a construção requer uma análise e ver aonde a pessoa ou a entidade quer construir e depois fazer-se a devida autorização. Portanto, se eu faço um pedido de autorização para uma construção eu tenho que aguardar que me seja cedido autorização para a devida construção. Não acontecendo isso eu não posso de forma nenhuma começar a fazer uma construção. Os jovens acusados de desobedecerem às autoridades não quiseram prestar qualquer declaração. Diante da insistência dos jornalistas apedrejaram a equipe de reportagem da TPA. As Nações Unidas estimam que mais de 800 mil cabeças de gado nas províncias do Namib, Willakunen e Bié possam estar em risco de morte e que para acudir mais de 500 mil pessoas vítimas da seca no sul de Angola vão ser disponibilizados a 6.4 milhões de dólares. Os números já são conhecidos. São mais de 148 mil famílias só no Cunene afetadas pela seca, 26 mil famílias no Namib e outras na Uila. É tida como uma das piores secas já registadas. Foi por isso que em janeiro deste ano o Presidente da República decretou estado de calamidade na região. O Executivo empreende uma dinâmica já mais vista na resolução dos problemas causados pela seca. Nesta luta junta-se agora as Nações Unidas com um montante de 6.4 milhões de dólares para as províncias da Uila, Namib, Cunene e Bié. As Nações Unidas querem participar com o governo com os parceiros para apoiar a população angolana desta província. Conjuntamente quatro agências que vocês um pouco já conhecem porque têm tido relação anteriormente cá na província. Gostou a falar da Unicef, do FUNOAP, da OMS e da FAO. Avanço-lhe agora para uma outra situação sanitária que está a preocupar as autoridades da Luna Norte, nomeadamente o Sarampo, onde em duas semanas foram notificados 56 casos com três confirmados. Os municípios do Lucapa e Chitato com 30 e 21 casos são os mais afetados. Com vista a evitar a propagação da doença, está a ser levada a cabo uma campanha de vacinação que prevê imunizar mais de 141 mil crianças. Estas duas crianças padecem de sarampo. Quando os sintomas começaram a manifestar-se, foram levadas ao hospital e diagnosticadas com a doença. Ainda assim, os familiares optaram pelo tratamento tradicional. E tem que as receitas que nós temos nas mãos. Os medicamentos que deram estão a dar nas crianças sem tentar fazer nada. Estamos a tentar dar açúcar e chá e estamos a começar a dar seringa para ver se isso vai passar normalmente. Ao contrário da senhora Zita Cristina, que está internada há cinco dias com seus dois filhos infetados pelo sarampo. As crianças com febre estão começando com diarreia, corpo bem, quente, constipação, tosse. Viemos aqui no hospital e fazemos consulta. No sábado de manhã começou a apresentar essas infecções que estávamos estar aqui. Doutor disseram que não, chamaram o médico, o médico viram e disseram que tinha que encenar a criança por isso que é o princípio do sarampo. Os primeiros casos a nível da Lunda Norte foram registrados no município de Lucapa, que faz fronteira com a província da Lunda Sul. Até agora, as autoridades sanitárias notificaram 56 casos suspeitos de crianças, tendo o hospital materno infantil atendido 20, das quais seis estão internadas e quatro recebem tratamento ambulatório. Há dois dias que registramos esses mesmos casos de sarampo e em unidades de entrenamento temos seis casos até agora, mas, como disse, no princípio é de forma crescente, que até amanhã tenhamos 12. Hoje, penso que chegamos a dez casos, a dez casos de sarampo, muitos deles têm complicações, então estes não requerem internamento. Para prevenir a propagação da doença na província, as autoridades sanitárias deram início nesta quarta-feira da campanha de vacinação contra o sarampo, rubiola e administração da vitamina A para crianças do zero aos cinco anos de idade. Nós temos já um surto de sarampo com alguns casos e, portanto, é necessário fazermos esta campanha, pois o sarampo mata, é uma doença que se previne pela vacinação. A vacina é gratuita. Caros técnicos de saúde das equipas de vacinação devem chegar a todas as comunas nestes dez dias, até aos limites fronteiriços da nossa província. Não deixem de vacinar nenhuma criança dos seis meses até aos cinco anos para melhorar os nossos indicadores. Estão provistas 150 mil doses de vacina para um universo de 141 mil crianças. Nós temos equipas em todos os municípios e temos uma previsão de vacinar 141 mil e 802 crianças. Estão envolvidos neste momento na campanha a volta de 320 técnicos, com já incluídos os mobilizadores e também os técnicos que estão a fazer a vacina. As equipas de vacinação vão a partir de agora até o dia 10 de junho levar a vacina a toda a extensão da província. Em Cacoaco, a possível divisão administrativa poderá dividir o município em duas extensões territoriais. O assunto está em análise no município e já divide opiniões. Nós, a nível do município, discutimos concretamente duas propostas. Uma que é a questão ligada àquilo que é o atual município de Cacoaco, onde tem-se a ideia de recuperar algumas áreas antigas que foram perdidas para a parte para o Casenga e outra parte para o Icolibenco. Esta é a primeira versão. A outra versão que nos foi apresentada também é da divisão do Cacoaco em dois municípios. A divisão política administrativa de Cacoaco em dois municípios. Queria abarcar a zona do Sequel e a funda e a outra parte de Cacoaco com a administração do distrito do Cacoaco. Durante o encontro tivemos duas propostas da divisão administrativa de Cacoaco. A primeira proposta tem mais a ver com a questão interna, que é a divisão por exemplo do Sequel e a funda. Quantas propostas nós achamos justas? Fala-se posteriormente da divisão do Sequel e funda constituindo um município. De facto essa proposta é bem-vinda e assim hoje começamos teremos mais reuniões para que haja desenvolvimento no seio da população. Hoje com a nova divisão perdemos quatro bairros que foram para o Bengo que é o Muzondo o Ludo 1 Ludo 2 e a Bruguesa dos Cubanos e o próprio Panguila. Então nós queremos que aquilo volta o nosso município. E as obras da centralidade do Tocuf em Menong arrancam no próximo mês de junho. Serão no total 14 edifícios de quatro pisos cada com 212 apartamentos do tipo T3 que vão ocupar uma área de mais de 200 metros quadrados no bairro Tocuf a 7 km da cidade capital do Quanticubanco. A empreitada está a cargo da empresa Griner segundo o encarregado de obras Luís Botelho. Neste momento estão a concentrar o material para a montagem do estaleiro para que as obras arranquem em junho próximo. Já começamos estamos a fazer as infraestruturas a base de vida para os nossos trabalhadores as máquinas que já estão a vir de Luanda para a obra e vamos fazer 14 edifícios de quatro pisos com 212 apartamentos tipo T3. A centralidade do Tocuf contempla igualmente outros serviços sociais com destaque para lojas escolas unidades sanitárias e vai beneficiar mais de 200 pessoas na sua maioria jovens. O vice-governador para a área técnica e infraestruturas Bento Francisco Xavier justificou os motivos que estiveram na base do atraso do arranque da obra e assegurou a razão do início da mesma. O Ministério da Habitação do Ordenamento e Habitação fez um pagamento à empresa que permitiu então à empresa reorganizar e essa reorganização é o que hoje viemos assistir e ouvir da empresa que dentro de pelo menos mais entre um mês e 20 dias as obras vão começar. Bento Xavier disse ainda que a centralidade do Tocuf poderá atrair quadros para trabalharem na província e a mão de obra por parte da juventude que está sem emprego. Temos condições habitacionais para os nossos quadros então isso é que nos anima porque também vamos poder absorver então uma mão de obra da nossa juventude. De recordar que a pedra deste projeto habitacional do Tocuf foi lançada em 2017 e poderia ser executado em duas etapas para ser concluída em finais de 2018. Nas próximas horas não haverá grandes alterações em relação ao estado do tempo as temperaturas continuam altas. Daqui a pouco Gelson Dalla eleito o melhor jogador do Rio Ave Os jogadores convocados pelo selecionador nacional garantiram estarem disponíveis a dar o melhor de si para alcançar os objetivos no Cannes do Egito. Os atletas falaram durante um encontro de parceria entre a FAF e a seguradora oficial dos palancas negras. Na última noite em solo nacional antes do Cannes dez dos eleitos de Serjan Vassilevich que se encontram no país garantem aos angolanos que tudo farão para cumprir os objetivos dos palancas negras na 32ª edição do Campeonato Africano das Nações no Egito. É uma responsabilidade muito grande mas queremos dar uma alegria ao povo estamos focados nisso vamos trabalhar para isso. É isso eu acho que neste momento agora os trabalhos vão ser a dobrar sabemos que é uma competição diferente do Girabola é um cano e todo mundo quer jogar quer aparecer então vamos trabalhar no máximo para conseguir alcançar o nosso objetivo. Os guarda-redes Lando e Indulo os avançados Mabululo e Chico por sinal os dois melhores marcadores do Girabola bem como o lateral Bruno Gaspar que atua no Sporting Club de Portugal e integrantes da equipa técnica apresentaram o conjunto na recessão da Apólice que assegura os craques na competição do Egito junto de um dos parceiros da Federação Angolana de Futebol Agradecer a oportunidade que a Ensa nos deu e tem sido apanagem todas as vezes segurar as pernas como dizemos isso dos nossos atletas mais uma vez mais uma vez queremos parabenizar o apoio total e incondicional fazemos-lo porque consideramos que o desporto é fundamental porque traz as alegrias e os equilíbrios de que precisamos A bola autografada pelos jogadores da Seleção Nacional e o equipamento para o 12º jogador foram detalhes que asseguram o apoio incondicional dos angolanos aos palancas negras Gelson Dalla foi eleito pelos adeptos o melhor jogador do Rio Ave da recém-terminada época futebolística 2018-2019 o avançado angolano marcou sete golos em 26 jogos durante a temporada O avançado angolano arrecadou um total de 2.600 votos dos internautas superando na corrida três companheiros de equipa o guarda-redes brasileiro Leo Jardim que obteve 1.200 votos o defesa central português Ruben Semedo com 85 e o dianteiro luso Bruno Moreira com 58 apesar da paragem de três meses por causa da lesão muscular contraída em dezembro passado durante o jogo com o Futebol Clube do Porto Gelson Dalla voltou a competir no final de março Rede Multicaixa informa que o talão de comprovativo de uma transação em caixas automáticas é um papel que não tem qualquer elemento de segurança o talão funciona apenas como informativo não sendo um comprovativo definitivo a Emis aconselha à população para a atenção redobrada do beneficiário de qualquer pagamento ou transferência em caixas automáticas ou mesmo terminais de pagamento automáticos devendo sempre confirmar os créditos nas respectivas contas telejornal a notícia em primeiro lugar boa noite nós voltamos a ver-nos amanhã o mercado secundário de títulos do tesouro registrou transações no montante de cerca de 10.642,6 milhões de quanzas acima do registrado na sessão anterior todas as operações ocorreram no mercado de bolsa de títulos do tesouro tendo sido transacionados obrigações do tesouro indexadas a taxa de câmbio no valor de 2.153,7 milhões de quanzas e obrigações do tesouro não reajustáveis no montante de 8.488,9 milhões de quanzas a oferta de obrigações do tesouro não reajustáveis no mercado primário atingiu 40 mil milhões de quanzas sendo que apenas mil milhões de quanzas foram absorvidos pelos agentes económicos o presidente da república aprovou através do decreto presidencial número 180 barra 19 de 24 de maio competências para alteração e aprovação de procedimentos do regulamento do código de imposto sobre o valor acrescentado IVA que entra em vigor a 1 de julho de 2019 o documento define as regras de reembolsos e restituição do IVA a serem recolhidos para uma conta específica de reembolso a taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação situando-se nos 330,454 para o dólar e nos 369,695 para o euro o preço do petróleo terminou com maus resultados no mercado internacional o barril de Brent desceu cerca de 0,48% para os 69,77 dólares a agência de notação financeira Fitch decidiu manter o rating de Moçambique em cumprimento seletivo restricted default devido ao continuado incumprimento do pagamento da dívida aos credores comerciais estrangeiros as bolsas norte-americanas fecharam terreno negativo numa sessão em que se intensificou o investimento nas obrigações norte-americanas a 10 anos estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros de Moçambique às mostroi de Moçambique Legenda Adriana Zanotto